Ela é tão gostosa como Cupcake Rebola na bunda como a Blayblade Foi mais uma fase que eu passei Jogo com essa beat tipo um play stage Pode jogar droga no Double Cup Porque o jogo que eu jogo é sem anti-dope Ela tá gemendo muito, diz que tem sorte Porque quando eu pego ela eu sempre vou forte Big Mike vs Vini, Big Mike começa A terceira batalha da noite É isso aí, família É só um seja um abençado pra Tribble King Incendio, incendio, incendio Incendio, incendio, incendio Incendio, incendio, incendio Incendio, incendio, incendio Incendio, incendio Incendio, incendio, incendio Silêncio É uma fatalidade a gente ter chegado Aqui junto e logo na primeira fase Eu fazer cê virar presunto Vai embora mais cedo Vai pegar busão porque De rima que conteúdo cê não tem não Na verdade é tanto cê tem mas não sabe se expressar É tipo ter inteligência e não saber usar Ah! Essa frase combina com alguém não sei Deve ser alguém que tá na minha frente E agora olhei Cê olhou, pode falar Meu rap é piada Todos olharam em você Porque é claro, vai notar Olha o tamanho dessa javanta Que tá na minha frente Não há nada Esse moleque não é inteligente A gente veio junto Realmente a trajetória A gente também vai embora junto Só que eu que vou com a vitória Essa aqui é a parada E você sai derrotado Não manjar de rap agora Cê sabe cê é zoado Ah não sou zoado Eu sou o que causa o seu tremório Eu sou pig, eu não sou notável Eu sou notório Cê tem que entender No Google Por isso que seu Google é vini Mas nada de importante Eu não digo É por isso mesmo Eu faço a rima da escassa Mas no rap Sua nota é zero E no rap game cê não passa Essa aqui é a parada Cê sabe que é sem baderna Sem rap game Nuso cheat de cheat Sozinho é merda Eu não preciso passar Não precisa cheat não Pois se rap é game game É um rap então sou um chefão Então Eu não quero mandar Só que cê tem que passar de mim Pra poder se consagrar Tranquilo eu faço tudo estar E não proceder Você é o chefão Eu sou o jogador Eu mato todo mundo Pra chegar em você Essa aqui é a parada Cê sabe Não vai notar Por isso que cê tá no fato Enquanto eu que vou batalhar Eu não tô no fato Um jogador uma hora para Cê ia matar todo mundo E trombou o chefão de cara Como na primeira fase Cê fica em choque moleque Por isso fica no fato Mas essa aqui é a parada mesmo Cê sabe que rega o argumento Contra mim cê sabe Cê não tem envolvimento Porque eu faço um freestyle Nesse kit não doa o olho A diferença é que eu bato de frente Big Mike passa o controle Batalha pesadíssima Bigão no ataque Meu Manubinho na resposta Você de casa decide Bora participar mano E você mano Que é visitante aqui do nosso canal Seja muito bem vindo Se você já é de casa mano É nóis novamente E mano deixe aí O seu coraçãozinho Certo mano Deixe aí esse coraçãozinho Segue nós Que o bagulho é fora Já chegamos a 300 mil? Hum Já chegamos a 300 mil? Com os seguidores né? Aqui mano O galerinha O galerinha Falta a perda de 2 mil Deixe o coraçãozinho Se você tá online aí Assistindo Deixe o coraçãozinho Bora bater 300 mil hoje Bora Bora Pra ir pro shopping Max Cacardo Doutr raze Max Cacardo Doutr raze Max Cacardo Doutr raze Max Cacardo Doutr raze Passe caro no drop! Ei! 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 Uhuu! Tá afumado, né? Sacanagem! Au! Au! Ok! Au! Ei! Au! O bapé é videogame, mano, então pare Nem repare, faça minha rima tudo Então agora não compare, porque agora Eu vou soprar a sua mente igualzinho quando assoprava Minhas fitas do meu Atari Quando não tá comprou quando eu era pequeno e jogava Faça o meu fissar e me arrima agora da falha Porque antigamente eu jogava videogame Agora tô rap pequeno e eu te mato na batalha Essa aqui é a parada, eu já vou te espantar Fazendo um freestyle, cê sabe, mano, Sem problema, esse que é o emblema, mano Vai cegar sua má certeza e aqui na batalha Eu tô upando no seu sistema, e você não tem Porque eu faço rap, você tá ligado Na base, mano, eu sou bem lindo, porque mano Cê sabe, eu sou clássico igual ao PS1 Você é diabado, a geração PS5 Não, só pode o circo como cê falou da Atari Eu jogava o Atari também Então é tipo o jogo do Atari Tô papando todas as folhinhas na frente Me chama de Pac-Man Vamos pro Pera, man, cê tá muito afobado? Melhor você que passar o controle Antes que cê vá embora, mano, tá ligado? Isso com o FIFA pode pagar, pode roly Calma, mano, que eu não passo o controle Pode ser da Atari ou até de uma transmissão e tal Só que eu sou rap contra o sistema Cê fala que sou um rapper, que é um fantasma Pega só que agora Sobre passar o controle é tipo eu passar pro meu espírito Eu passo o controle toda vez que eu rimo Porque quando eu rimo não sou eu, é o meu filme Você é o Pac-Man, realmente man Porque eu faço meu freestyle agora, cê sabe Agora sua rima é plasma Realmente seu Pac-Man, literalmente Comendo tudo na frente, quer comer até os fantasmas Essa aqui é a parada, mano, eu já vou te bater Fazendo meu freestyle, cê sabe, meu mano Eu vou além, rimo bem, você é o Pac-Man Só que eu vim do rap e eu sou o tio Pac-Man Não, não vou comer o fantasma Tipo o fantasma, você é um personagem igual o penadinho Só que com essa postura de frango, hoje eu sou o açougueiro E você vai sair daqui de penadinho Então, tipo um jibi da Marvel ou não Isso é inacreditável Porque eu vou te batendo, mano, desse jeito, desse beat Porque cê sabe quando bem que ele é vale-á Ele não é vale-á, bem que sou assim Mas eu faço um freestyle, cê sabe, no sapatinho Não é de penadinho, cala a boca, arrombado E eu te assunto de noite, porque eu sou casparzinho Essa aqui é a parada e cê não pega Eu vou rimando assim, você sabe, truta Agora não se apoite, porque você sabe Que de dia eu te bato na batalha, depois eu te assombro de noite Cê não me assombra, se cê for um Gaspar Acho melhor você nem me chamar de truta Porque com a sua cara, mano, tá mais paramilitar Eu vou te chamar até de Eurico Gaspar Dutra Nada que você faça, eu faço Tô sempre a um passo, por isso que eu amasso esse palhaço Tipo um olhado depois que você aperta o maço E aí, vire no ataque, pica uma resposta Fechou, familiar, bora participar Geral, geral do clima Terceiro round na casa, ok? Big Mat começa! Lua, 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 lua Lua, lua, lua É dois, é dois, três, 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 ah, ei, ah É dois, dois, então nesse momento eu peço atenção Pois eu vou limpando agora a minha atenção Você fala que de noite você é minha assombração Você vai se assustar como vê-se as sombras são Não pode falar né, dois, dois, a rima que é lambreta Na verdade, três contra um, você e sua sua teta Mas eu barro em contas de vocês também Tu inveja na batalha contra mim, sendo rico e não vai além Minhas tetas eu sei aceitar, elas fazem parte de mim Igual o filho e o bitch, ah não, que combinação ruim Essa não, não combino não Desse jeito eu não recomendo, pois nem é caso de recomendação Cala a boca, eu faço rap e não é viável Claro que sua teta faz parte de você Se estranha, se fosse recolocável Você tira a copa do Mercado Livre e depois se coloca de novo Sinceramente, você não bancha contra mim, seu babalô Não é questão de Mercado Livre, é uma questão de ser É uma questão de parar e você parar pra ver Se as tetas tá comigo ou se elas vão acontecer Elas tá comigo agora, mas eu posso mais ser Você pode mais vencer, pode falar, eu vou além Você rima há muito tempo, até hoje não rima bem Só que eu faço meu freestyle, cê sabe, no improvisado Porque na vida é igual a esteira, corre e fica parado Não fico parado, pois a esteira minha vida Não rima bem, pois bem pra mim não é unidade de medida Eu já sou ótimo há tempo, deixei um tempo atrás Pois pra medir minhas rimas não existe medida mais Mas para com isso, porque na rima você trava Contra mim não rima nada, cala a boca e imensa suas palavras Mas eu faço um freestyle, cê sabe, no argumento Nem se você tiver uma rima do tamanho da que vai medir meu talento Vamos lá Big Mago no ataque e Bini na resposta Bora que bora O bagulho tá doido Chambra, chambra Vamos ver, vamos ver Temos ainda mais uma batalha, certo? Para fechar a primeira fase Mais uma battle Muito obrigado a você que está conectado Bora compartilhar a transmissão em todas as redes sociais aí Fechou mano? No Insta, no Whatsapp, no Facebook Compartilha mesmo Chama geral Bora Big Mago pro nossa em uma fase Bora pra última batalha Olha só Não, não mexe comigo que eu não ando só por aí Eu tô sempre amado com minha mob inteira Eu já sei Que ela tá com as amigas e querendo vim e começou E agora eu só paro na segunda-feira Olha só